Olá, piscianos, tudo bem com vocês? Espero que tudo ótimo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia e se você está voltando, muito obrigada por voltar. Esse é um vídeo atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus em peixes. E se você está aqui espiando algum pisciano, pode ser que ele esteja falando diretamente com você, sim! Bom, é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, você já sabe como funciona. E se não ressoar com você, não tem problema, agradece, solta aí para o universo. E se quiser dar uma olhadinha no primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo, que tem a playlist com todas as leituras para o seu signo, tá bom? Eu fiz também, essa semana, uma leitura de amor para todos os signos, tá? E eu vou deixar nos quadradinhos finais aí essa leitura para você. Então, se você começar a assistir aqui e não ressoar com você, você quiser saber sobre amor, só correr a barrinha aqui embaixo do vídeo e clicar lá para saber, tá bom? Tá tudo no mesmo vídeo, tem a minutagem na descrição, você pode ver lá o seu signo solar, o Ascendente, Lua, Vênus, né? O que você quiser, tá todos no mesmo vídeo, tá bom? O que mais? Para quem quer saber sobre consultas particulares comigo, tanto de tarot terapêutico quanto de nutrição holística, tem o link do meu site aqui na descrição do vídeo. E tem todas as informações lá, tá bom? Faz tudo por lá, agendamento, pagamento, tem os horários disponíveis, tipos de consulta, valores em euros, inclusive, para quem mora em Portugal e para quem mora na Europa aqui que nem eu, tá tudo lá, tá bom? Me pediram, eu deixei disponível lá no site. E para quem quer ser membro aqui do canal, tem aqui do lado do botão de inscrever-se ou seja membro, e se não tá aparecendo para você, tem o link na descrição do vídeo. Também tem alguns tipos diferentes lá para ser membro, dê uma olhadinha caso você tenha interesse. Eu agradeço muito para quem procura saber, manda mensagem e tal, querendo se tornar membro, para quem já é membro, e eu agradeço para todo mundo que vem assistir, que deixa o like, que compartilha. Muito obrigada, sim, gratidão mesmo, tá bom? Piscianos, vamos lá, nossa, tem muita energia aqui de aquário, gêmeos e libra, tá? E tem a energia de vocês aqui, inclusive, ou escorpião e câncer, rainha de copas, rei de espadas, aqui, que é essa energia de libra, aquário e gêmeos, cinco de espadas e cavaleiro de espadas. Nossa, quanta gente aqui, cavaleiro de paus e seis de espadas. Cavaleiro de paus pode ser leão, sagitário e ares aqui também, forte, tá? Aqui eu estou vendo uma energia de piscianos que viraram as costas aqui para uma conexão, tá? Porque se sentiram aí saindo prejudicados, sabe? Assim, aqui eu vejo muito uma questão difícil de comunicação. Vou esclarecer aqui com o tarô do oxo. Mas eu vejo uma comunicação difícil com alguém deste signo, inclusive. Ou então uma pessoa que tinha muita dificuldade, né? Se não for aquário, libra e gêmeos, pode ser uma pessoa que tinha muita dificuldade em se comunicar aqui. E falar dos próprios sentimentos. Ou você, né? Pode estar invertido aqui também, tá? Porque a rainha de copas, ela é aquela que tem muito amor para dar, mas ela guarda ali, tá vendo? A copa dela é fechada. Então não demonstra muito sentimento ou tem medo de se entregar sentimentalmente aí, tá? Seis de copas. E aqui eu vejo uma energia aí de saudade, né? Pagem de paus, comunicação. Não sei se é você ou a outra pessoa aqui querendo se comunicar. E seis de ouros. Oito de espadas aqui. Ou você ou a outra pessoa teve aí um impulso, talvez, de se... Se comunicou mal, se expressou mal, não soube... É... Lidar com alguma situação. E aí, esta pessoa ou você pensou melhor sobre a situação, bateu saudade, né gente? O que temos pra hoje é saudade, né? É saudade que bate no meu coração. E aí a pessoa tá com o impulso aí de... De mandar uma mensagem, né? Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 15-04 pra falar Oh, 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 oh Cê que sabe amor Se a gente fica junto, eu dou um tempo Seis de ouros. Cê que sabe amor. Porque aqui é aquela pessoa que... Aqui o seis de ouros fala muito de relacionamentos desiguais. E aí pode ser que uma das partes tava se doando muito mais na relação do que a outra. E isso foi causando brigas aí entre vocês, né? Disputas. E levou ao fim aí. Só que uma das partes tá se sentindo bem culpada E tá querendo uma segunda chance. Mais uma chance... Mais uma, ó Mais uma chance pra amor Pra salvar o que ainda não perdemos É, gente. Carta do julgamento aqui, né? Além da ilusão no tarô do Osho Mas é o arcano 20 aqui Carta do julgamento Fala de segunda chance Aí eu tô vendo uma pessoa que pode voltar assim Tipo, olha essa energia Rei de paus com o rei de espadas Depois de um afastamento aí, né? Depois de um seis de espadas E eu vejo que assim, pra algumas pessoas Demorou, inclusive, tá? Porque aqui eu tenho o set de ouros E essa energia do julgamento É aquela coisa que você já Achava que tava esquecido, sabe? E aí volta Eita, nós Carta das montanhas A árvore A vitória Quer dizer, a carta da cruz, né? Que fala da vitória Depois de um final difícil E a renovação, é? Então, tem gente aí Querendo renovação Tem gente querendo Uma nova chance, né? A carta da cruz Fala de uma vitória Depois de um período muito difícil Mas eu vejo que ainda tem aí Algumas dificuldades A serem ultrapassadas, tá? E uma das dificuldades é Essa dificuldade de comunicação Entre vocês, tá? Aqui, pra algumas Pra algumas pessoas Eu vejo que você tem aí Uma grande dificuldade De expressar sentimento Por conta De uma ancestralidade paterna Traz esse bloqueio emocional Sabe? E você vem aí Com essa energia Nossa senhora Olha aqui, gente Saiu Pulou Não sei se vocês viram Mas assim A guardiã protetora Deixe cair as suas defesas É, aqui Eu tô vendo que assim Principalmente a energia De água Que de vocês Piscianos Com muito Assim Com dificuldade De expressar sentimentos Sabe? Aí pode ser que assim Ou medo, né? De se entregar Porque já foi muito machucado Antes O cinco de espadas Fala disso também, né? De derrotas Derrotas do passado aí Nos seus relacionamentos Nossa, essa carta aqui Tá saindo Em quase todas as leituras Ou cavaleiros Seja corajoso E honesto Então aqui é ter coragem Realmente assim Aqui pode ser uma Não sei qual das partes aí Que tá fazendo esse movimento, né? Porque vocês sabem que A energia pode estar invertida Mas essa energia assim De Alguém tomando coragem Pra se comunicar Porque tá arrependido De não ter se doado tanto Ou tá arrependido De ter falado uma coisa Que não queria falar Anjo guardião Você não está só Aqui a sua egrégora Tipo assim Apoiamos essa reconciliação E o grande Sacerdote Projete e crie Tá? Então assim Aqui tem sim Mas ó Pra ter essa renovação Precisa mesmo Abrir o livro aí Precisa se expressar Precisa melhorar Essa comunicação Entre vocês Inclusive, tá? Façam aí A meditação Quem quer que seja Aí a energia Que esteja querendo voltar Que esteja querendo Fazer essa comunicação Mandar essa mensagem Tá criando coragem Trabalha aí Essa questão Dos relacionamentos Na sua ancestralidade paterna Tá? Você vem aí De uma longa linhagem De Relacionamentos Desiguais De dificuldade De expressar Os sentimentos Sabe? Então tem muitos Bloqueios emocionais Aqui por causa Da sua ancestralidade paterna Isso ainda É um obstáculo Pra você Não só Pra retomar Este relacionamento Como também Pra deixar cair aí Suas barreiras Assim Você não se proteger Tanto Você ser mais corajoso Na hora de Colocar o sentimento Pra fora E ser honesto Com você mesmo Tá? Então Tem sim Uma chance De renovar Sua vida afetiva Em todos os sentidos Ou com essa pessoa Ou uma próxima pessoa Mas precisa trabalhar Essa questão Da sua ancestralidade paterna Aqui em você Tá? Ou a outra pessoa Tem essas questões aí Então de repente Se você tem Mas é que eu vejo Que é mais você mesmo Tá? Porque você tá vendo aqui É muito difícil A gente chegar pra outra pessoa E falar assim Então Já pensou em trabalhar Essa ancestralidade paterna? Chama pra tomar um café E lança uma dessa pessoa Vou olhar e falar Oi? Aqui já não tá boa a comunicação Você faz um negócio desse O pau quebra na casa de noca aqui Então eu vejo Que é mais vocês aqui mesmo Tá? Tem essa questão pra trabalhar Ou você é a pessoa Que tem dificuldade Ou você foi a pessoa Que cortou Né? Porque Essa energia aqui Do rei de espadas É isso, né? Tipo assim Eu tô oferecendo amor Tô oferecendo meu amor Aqui pra você Você tá com essa taça fechada Não quer? Tchau Pá Né? E aí mais grosso Que parede de igreja Tipo assim Já saiu ali Afilando Eu te falei E com essa carta Do cavaleiro de pausa Que pode ser Que realmente A pessoa que cortou Tenha se afastada E caído na gandaia Mas aí tipo Viu que o negócio Não era esse Que tinha sentimento Aqui mesmo E tá querendo Uma renovação Tá? E aí Tem essa limpeza Aí pra você fazer Da sua ancestralidade paterna Pra ajudar A desbloquear Isso aqui Se você quiser E não precisa Ser com essa pessoa Mas é a sua vida afetiva No geral Então sempre ajuda Né? Pra dar aquela Renovada de verdade Aí Tá bom? Eu espero que vocês Tenham gostado Pisciano Se você gostou Deixa seu like Compartilha Se inscreve Né? Caso você tenha gostado Muito E eu vou deixar E eu vou deixar Pra vocês Aqui então A playlist Dos mantras Que tem essa oração E das leituras Quer dizer Da leitura Que tem aí Pra todos os signos De amor Tá bom? Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau